O pastor e político Marcos Feliciano, com a sua longa trajetória de influência tanto no cenário cristão quanto na política, decidiu intervir publicamente e impedir que Silas Malafaia brinque com Deus e com os cristãos brasileiros. Diante dos ataques de histeria e loucura de Malafaia, Marcos Feliciano decide sair em defesa de Pablo Marçal. O Marcos Feliciano, que é uma figura de destaque entre os líderes religiosos do país e é reconhecido tanto por seu papel pastoral quanto por sua atuação na política, não se manteve calado ou indiferente em frente às investidas e ataques que Pablo Marçal tem enfrentado de Malafaia. Para ele é inadmissível a forma desproporcional e injusta com que muitos líderes religiosos e críticos têm atacado Pablo Marçal. Neste vídeo eu vou detalhar cada acontecimento e esclarecer o motivo que levou Marcos Feliciano a defender Pablo Marçal de maneira tão firme e enérgica. A sua postura foi muito além de uma simples manifestação de apoio, trazendo à tona uma série de argumentos contundentes e inesperados que prometem reverberar não apenas no âmbito político, mas principalmente nas estruturas da comunidade evangélica. As repercussões dessa defesa em favor de Pablo Marçal prometem abalar os fundamentos do meio religioso no Brasil. Além disso, Silas Malafaia mais uma vez foi exposto, mostrando que ele está em declínio e em uma profunda queda de influência. E desta vez por ninguém menos que Marcos Feliciano, que trouxe à luz questões que prometem provocar debates intensos. Se você está com birra das atitudes histéricas de Silas Malafaia, fica até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza que este vídeo e o que eu vou tratar aqui vai edificar a sua fé. Não sai daí, eu volto logo após a vinheta. A paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a este canal e, como sempre, eu peço que você ajude o meu canal a chegar e alcançar mais pessoas, deixando o seu like, que é de graça e ajuda muito. Inscreva-se também, caso ainda você não seja inscrito ou inscrita, e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo publicado aqui quase todos os dias. E um recado rápido e importante, se você está, neste momento, sem emprego ou precisa aumentar o seu salário, estão abertas vagas para você trabalhar online aqui na internet de maneira honesta, usando um celular apenas uma horinha por dia, tendo a possibilidade de ganhar até R$ 2 mil ou mais por mês. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro todos os dias aqui na internet e eu sou uma delas, então, se você quiser começar hoje mesmo, fique até o final deste vídeo que eu vou te dar todas as dicas. Silas Malafaia está enfrentando uma das maiores crises de sua trajetória pública, após ver sua base de seguidores nas redes sociais diminuírem mais de 150 mil pessoas, o que começou como um embate religioso, agora tomou um rumo pessoal e intenso. Enquanto líderes religiosos e políticos de destaque, como Nicolas Ferreira e outras figuras influentes, declararam apoio a Pablo Marçal, Malafaia intensificou seus ataques, liberando uma série de vídeos carregados de hostilidade, ódio e agressividade. O tom violento e iracundo de Malafaia deixa claro que a perseguição dele contra Pablo Marçal ultrapassou o campo das ideias e se tornou uma questão pessoal. Por outro lado, pastor Marcos Feliciano, outro grande nome do cenário evangélico e político, não conseguiu mais conter seu silêncio, sentiu-se compelido a intervir. Feliciano decidiu posicionar-se em defesa de Pablo Marçal. Para ele, é evidente que os ataques são motivados por interesses ocultos, principalmente com a proximidade das eleições, onde muitos temem a ascensão e a vitória de Pablo Marçal e a possível perda de suas vantagens no cenário político-religioso. Feliciano, com uma valentia e coragem, expôs toda a verdade de uma maneira incisiva, revelando os fatos chocantes e controversos que certamente vão reverberar tanto no meio político quanto na esfera evangélica. Acompanhe agora, em primeira mão, as declarações que prometem sacudir as fundações desse embate religioso e político. Eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal de São Paulo, com quatro mandatos. Sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento conservador e você sabe disso. Eu já dei provas da minha lealdade e fidelidade. E eu sei que seria mil vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar o que eu vou falar aqui. Mas eu não sou covarde. Eu já sofri injustiças e sei como é ruim não ter ninguém do nosso lado. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobra um posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato mas não cobra o mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado. Pablo Marçal. Por que atacam um candidato com discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda que é a personificação de tudo aquilo que nós cristãos e conservadores condenamos. Mas atacam Pablo Marçal. Eu peço portanto aos meus amigos políticos e religiosos a quem sempre dediquei minha lealdade sempre mostrei minha fidelidade e a quem sempre dei o meu respeito que nesse momento respeitem a minha opinião. Não é justo ver a imprensa esquerdista destilar ódio contra Pablo Marçal e ficar quieto. Não é justo ver a máquina pública ser usada para destruir a reputação de quem não tem nem tempo de TV para se defender e a gente ficar quieto. Não é justo ver Pablo ser atacado e ficar calado. Não é justo. Eu sou amigo do Pablo há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde. Portanto eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio que Deus sabe o quanto eu respeito. Eu sou aliado mas não sou alienado. Eu sou livre para pensar e apoiar quem o meu coração desejar. E eu espero que me respeitem por isso. É a democracia. Sabe, eu estou político há quatro mandatos sem apoio de nenhuma grande denominação. Sempre fui eu, minha família, meus pouquíssimos amigos, o carinho de milhares de irmãos do Estado de São Paulo e a bondade do meu Deus que me deram esses mandatos. Eu já fui injustiçado, fui caluniado, fui perseguido e sofri até violência física e sempre amarguei ao lado destes que eu citei aqui as dores e as lutas os grandes sempre ficaram calados. Então, eu sinto o que você está sentindo, Pablo. E como político paulista, Pablo, eu te admiro. E como pastor evangélico eu oro por você e pela sua família e por tudo aquilo que Deus tem te dado porque eu imagino quão grande já está sendo a retaliação e o que vem pela frente. Então, a minha oração está com você, Pablo, para que Deus te dê força para você cumprir a sua missão. E mesmo respeitando quem pensa diferente, eu, como eleitor paulista, voto em você, Pablo. Como eu já destaquei em vários vídeos aqui dos últimos dias, o confronto entre Malafaia e Pablo Marçal vai além de uma mera discordância ideológica. Esse embate revela divisões profundas tanto no cenário evangélico quanto no cenário político do Brasil. E Silas Malafaia, que por tantos anos ocupou o lugar de um dos líderes evangélicos mais influentes do país, parece ter se desviado do seu foco e propósito original. As suas recentes atitudes marcadas por ataques incessantes a Marçal e por alianças questionáveis com figuras políticas sugerem uma mudança de comportamento que muitos estão interpretando como um comportamento comprometido com interesses escusos. O vínculo estreito de Silas Malafaia com esses personagens políticos têm prejudicado gravemente a sua reputação. E esse conflito, ao invés de fortalecer a sua posição, tem contribuído para uma erosão da sua imagem pública. O resultado? Uma perda substancial de mais de 150 mil seguidores e a tendência de declínio continua a se agravar. O cenário não parece promissor com sua credibilidade sendo cada vez mais questionada e seu público se afastando a cada dia. Malafaia se vê em um declínio degradante. O que eu vou falar aqui é sério. Um camarada que nem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e que pertence ao sistema. Agora uma pergunta. O posicionamento de Nicolas Ferreira não tem valor algum porque ele é jovem? E esse desembargador idoso que se posiciona igual o Nicolas Ferreira? Será que ele também não saiu das fraldas? Pastor Silas Malafaia, você foi uma pessoa importante na minha vida espiritual, como é uma pessoa importante na vida de muitas pessoas. Mas você se perdeu, meu irmão. Você se perdeu. Um pastor, ele tem no coração mansidão. Ele tem no coração domínio próprio. Você está agindo como os piores políticos. As suas mensagens têm sido mensagens de ódio, mensagem de rancor, mensagem de vingança. Isso não é próprio de um pastor. Todo o trabalho que você fez ao longo de todos esses anos, você pode dizer, olha, eu tenho essa retaguarda, essa credibilidade, você está jogando na lata do lixo, meu irmão. A sua conduta não é de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Por que essa sua vingança contra o Pablo Marçal? Você diz, olha, eu não estou apoiando ninguém, mas é claro que você está apoiando Silas. No momento que você quer destruir o Pablo Marçal, você está apoiando o candidato Nunes, que tem como seus apoiadores pessoas que são contra os nossos valores. Essa é uma realidade que você precisa ouvir, meu irmão. E não adianta você fazer toda essa sua mensagem que não edifica, que não une, que não pacifica, e no final dizer, Deus abençoe você e sua família. Será que Deus é doido? Será que Deus é burro? Para ouvir uma mensagem de rancor, uma mensagem que está destruindo uma pessoa e depois tem um pedido de bênção, Deus vai atender uma bênção dessa natureza? Evidente que não vai, meu irmão. Evidente que não vai. Eu estou lhe dizendo isso aqui em Cristo. Aliás, falando de Cristo, em nenhuma das suas mensagens você falou de Cristo. Porque se você fala de Cristo, o Espírito Santo lhe constrange e você não continuaria. então eu espero Silas que você sinceramente reflita e como diz o apóstolo Paulo, eu espero não me tornar seu inimigo por lhe dizer a verdade. Ricardo Salles também abriu o jogo sobre tudo isso que está acontecendo. Veja. Nós fomos no PL porque o Bolsonaro foi, nós não fomos para o PL por causa do Valdemar. O Valdemar tinha a turma dele no PL antes de nós entrarmos. Esse pessoal do Valdemar na sua maioria não são todos, tem gente boa aí também, mas a sua maioria vota com o governo. tem cargos no governo do PT, tem verbas no governo do PT, tem muito espaço no governo do PT, o PL do Valdemar. Então quando eu vejo a turma dizendo essas coisas, olha, que não pode, que não intruso, é um pouquinho. O pessoal do Valdemar, o PL tem duas alas. Os bolsonaristas que vieram para o partido com o Bolsonaro e por causa do Bolsonaro, eu me incluía, me incluo nesse grupo que estava no partido, eu não estou mais, mas continuo sendo bolsonarista. Hoje, eu fiz uma publicação, olha que coisa interessante, o Rodrigo falou aqui que o pessoal fica perseguindo ele e tal, eu vi os comentários e tudo, são absurdos esses comentários. Eu conheço o Constantino há 20 anos e há 20 anos ele tem a mesma postura coerente de defesa dos mesmos princípios. Então, é uma besteira você atacar a gente do seu próprio grupo que é coerente, que é honesta, que é decente para prestigiar escolhas que não são que não são as nossas escolhas. Digo mais, grande parte desses que estão de maneira efusiva brigando pelo Ricardo Nunes provavelmente não contam que estão de alguma forma relacionados ao grande orçamento de marketing da campanha do Ricardo Nunes. Se você pegar ali quem está fazendo a campanha de marketing do Ricardo Nunes e ver quem são os prestadores de serviço, aqueles que têm contrato de consultoria, que estão fazendo essa campanha de difamação contra aqueles que não aderiram ao Ricardo Nunes, você vai ver que muitos que fazem essa campanha de difamação estão na lista de pagamento do Ricardo Nunes. Então não estão fazendo isso de graça, estão fazendo porque estão ganhando muito dinheiro. Não estão falando do Silvio, estão falando de maneira geral. Então, você pega esses perfis aí de rede social e tudo mais, estão fazendo campanha remunerada, estão fazendo campanha não necessariamente de coisa, mas de espaço, de apoio político e tudo mais. O presidente Bolsonaro, quando defendeu ter candidatura própria do PL, teve aquela história toda que eu podia ser candidato e tal, não vai nisso, não vai naquilo, ele encontrou no Melo Araújo um bom nome para ser vice. Ninguém queria por o Melo Araújo de vice, ninguém. O Tarcísio não queria, o Valdemar não queria, o próprio Ricardo não queria, só colocaram o Melo Araújo de vice porque apareceu o Pablo Marçal. Aí, com medo do bolsonarismo ir para o Pablo Marçal, aceitaram o Ricardo Melo Araújo, que é um baita cara, deixar claro aqui, o Melo Araújo é ótimo, uma excelente pessoa, ótimo, cara, nota 10. Agora, só foi aceito o Melo Araújo, quem disser que eu estou mentindo, eu quero que venha público dizer, está mentindo, eu quero ver quem tem coragem de dizer que eu estou mentindo. Só foi aceito o Melo Araújo porque ficaram com medo do Pablo Marçal, porque se bobear não iam deixar nem o Melo Araújo do serviço. Por quê? Porque essa turma do Centrão, a política para eles é negócio, é ganhar dinheiro, é dividir secretaria, prefeitura, esses caras, é muito dinheiro a prefeitura de São Paulo, é o terceiro orçamento do Brasil, é a União, é o governo do estado de São Paulo, depois é a prefeitura. Então, para essa turma, não admite a hipótese de um cara com quem se tem negócio ou de uma administração com quem se tem negócio perder a cadeira. Não esquece esse papo de traidor, não sei o que. Tem um monte de gente ali que está fazendo isso por business, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com escolha política, nem nada disso. O posicionamento firme de Marcos Feliciano juntamente com outras vozes influentes trouxe um sopro de clareza em meio ao caos que se instaurou. Enquanto muitos preferiram o silêncio, Feliciano tomou a dianteira e corajosamente defendeu Pablo Marçal que tem sido alvo de críticas desproporcionais e ataques injustos. Marcos Feliciano poderia ter escolhido se manter neutro nessa disputa, mas optou por se posicionar em defesa de alguém que claramente é visado por forças que buscam a sua desmoralização, tanto na política quanto moralmente. O que fica evidente é que Marcos Feliciano se destacou como um verdadeiro representante da comunidade evangélica de direito, ao contrário de Silas Malafaia, cuja postura tem levantado sérias dúvidas sobre as suas motivações. Enquanto Silas Malafaia assiste a erosão da sua credibilidade, Feliciano se ergue como uma voz de integridade e discernimento em meio à confusão. Nós não podemos ignorar que o público já está percebendo essa manipulação e está cansado de ser enganado. Mas o que você pensa de tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e participe dessa discussão. Eu quero muito saber qual é a sua opinião sobre tudo que está acontecendo. E se esse vídeo te edificou, compartilhe ele com familiares, amigos, nas suas redes sociais e em grupos do seu celular. Deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você está buscando uma maneira de aumentar o seu salário, ganhar dinheiro, complementar sua renda, saiba que você usando o seu celular de forma inteligente, uma horinha por dia, é possível você ganhar mais do que um salário mínimo. No primeiro comentário, fixado logo abaixo, você vai encontrar um link para estar falando diretamente com o Tom Dimas, que está dando uma oportunidade de trabalho online, oferecendo a você um passo a passo para você aprender a trabalhar no mercado digital de forma honesta e segura. Há mais de um ano eu compartilho esse projeto criado pelo Tom Dimas, que ensina a gerar renda pela internet com dicas práticas. E eu estive pessoalmente em seu escritório em São Paulo e pude ver com os meus olhos a grande equipe comandada pelo Tom Dimas, que está 24 horas em prontidão para ajudar a todos quantos querem mudar a sua vida financeira. Eu testei o projeto do Tom Dimas e comprovei a seriedade desse trabalho e obtive ótimos resultados que eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Pessoal, essa é a plataforma onde eu recebo as minhas comissões online. Veja que no dia 29 eu recebi R$ 521,00 de comissão, no dia 30 R$ 648,00, no dia 1º de outubro R$ 387,00 e hoje, dia 2 de outubro R$ 1.157,00 de comissão. Então, se você está buscando um meio de fazer uma renda extra, aí estão os meus resultados que podem ser um incentivo para você. Essas comissões que eu acabei de mostrar na tela são provas que o mercado digital gera resultados reais e verdadeiros. E o melhor de tudo isso é que você pode trabalhar na sua casa com o teu celular do lado da família que você ama. Tendo a liberdade financeira sem depender de chefes brutos e nojentos, cargas horárias que te escravizam não te dão crescimento e ainda não te valorizam. E se você acha que esse método não funciona ou que você é incapaz de ganhar dinheiro na internet, olha o relato desse rapaz tetraplégico que acreditou no anúncio que eu coloco nesse canal sobre o projeto do Tom Dimas. Ele entrou em contato com o Tom Dimas e aprendeu a trabalhar na internet e tem obtido ótimos resultados. Veja! Olá! Bom dia, turma do Tom Dimas. Como eu falei para vocês, eu sou deficiente, tenho uma tetraplergia e eu trabalho com um projeto aí do Tom desse jeito. Eu vou mostrar para vocês agora que eu não mexo com as mãos. O máximo que eu mexo é com essa. aqui para poder mexer com a cadeira e eu trabalho assim, com esse óculos. Eu vou te mostrar aqui de perto agora esse aparelho do meu lado. Esse aparelho se chama Colibri. Ele está mandando um mouse aqui no meu celular. Onde eu preciso clicar com as coisas, eu dou uma piscada com os olhos ou com o olho direito ou com a boca. Olha lá, aí abre. E aqui eu faço meus trabalhos. Valeu, gente. Forte abraço. Tamo junto. O que eu estou apresentando aí para vocês, tá? Não é dinheiro fácil. Não é jogo de azar, não é jogo do tigrinho, não é criptomoeda, não é nada ilegal. É uma forma de você se esforçar com esforço e dedicação. Você pode ter resultados maiores do que os meus. Se você colocar em prática as dicas do Tom Dimas, o sucesso para você será garantido. Mais de 300 mil pessoas já foram ajudadas por ele, assim igualmente a eu. Então, se você deseja mudar a sua vida financeira, entre em contato com o Tom Dimas agora mesmo através do link do primeiro comentário fixado logo abaixo e aguarde ele e a sua equipe te chamar. Fica com o recado rápido do Tom Dimas e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Faz aproximadamente um ano que eu venho falando aqui no canal da possibilidade de você fazer um dinheiro extra trabalhando em casa usando apenas um celular. Olha só quanto essa pessoa faturou usando as dicas do Tom Dimas. Ela fez aqui 1.400 reais. Ela foi no mercado fazer uma compra. Nesse caso aqui o André fez 3 mil reais. O Gustavo fez um dinheiro e sacou e mandou o print aqui para mim. A Ingrid também. Essa aqui também fez uma compra. E é o seguinte, eu sou o Tom Dimas muito prazer é uma honra ter você aqui no meu escritório. Prazer é meu. Se você hoje quer fazer uma renda extra pra poder complementar a renda do celular é simples. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar. É simples, é só isso. É isso aí, clica lá que o Tom Dimas vai te ajudar.